Então, o modelo relacional é um modelo lógico, certo? Ele está preocupado com... Então, eu não estou mais preocupado com o usuário, com o usuário que pensa, não. Eu estou preocupado em como eu guardo as coisas no banco, certo? Modelo lógico, tá? É o modelo lógico mais popular, mais conhecido, mais usado, tá? A tal ponto que o curso de banco de dados, na maioria dos casos, e por muitos anos, virou um curso de banco de dados relacional, praticamente, tá? Os livros de banco de dados são 95% banco de dados relacional, tá certo? Isso está mudando agora. É por isso que a nossa grade está modificada. Está mudando agora, tá? Mas se você pegar os livros, você vai ver que ainda é 95% banco de dados relacional. Porque o banco de dados relacional realmente ainda é extensamente usado, ainda é o mais usado, provavelmente o mais importante ainda, tá certo? É porque depois eu vou mostrar para vocês que novas demandas estão requerendo novas coisas e os outros bancos de dados estão crescendo em importância, tá? Então, ele é o mais usado. Ele foi proposto por Code, em 1970. Se você tem que lembrar desse nome, Code, ele é muito importante na área de banco de dados. Ele escreveu esse artigo, que na página está disponível para quem quiser ler, tá certo? E qual foi o tchananã no Code, naquela época? O Code não é só o modelo. O Code propôs uma coisa que, depois, foi muito importante na área de banco de dados. Ele propôs um modelo que era independente da representação mais básica interna. Então, o modelo lógico, aí foi possível separar o modelo lógico do físico, tá certo? O que ele quis dizer? Eu já estou dizendo como isso vai ser armazenado em um monte de dados. Estou. Mas eu estou dizendo, no nível de abstração, que me permite, depois, ainda fazer otimizações, melhorias, mudanças internas. Então, é uma coisa que eu defino de forma abstrata, certo? E isso, depois, ainda vai ter um mapeamento para o banco. Essa independência, ela se tornou muito importante. Porque permitiu que se pensasse no banco, nas operações e tudo, sem ficar pensando em implementação ainda, certo? Então, ele formulou, e por isso que vale a pena ler o artigo dele, ele formulou o modelo inteiro. Ele criou uma representação formal. E ele criou esse modelo sem implementar ainda, certo? O banco de dados de relacional só foi implementado muito depois, alguns anos depois. Ele só criou o modelo formal do banco de dados, usando a teoria dos conjuntos, certo? Então, como ele usou a teoria dos conjuntos, ele disse, bom, o que é um banco de dados relacional? É um conjunto de relações, certo? E, só que a palavra relação cria uma ambiguidade. Porque relação pode se confundir com relacionamento. E essa ambiguidade. É por isso que a gente chama relação informalmente de tabela. É uma tabela, ok? Mas na representação formal do banco de dados relacional, a gente chama de relação. Porque isso tem toda uma associação com a teoria dos conjuntos, blá, blá, blá. Então, chama de relação, mas informalmente de tabela. Então, eu vou usar o nome tabela agora para não deixar a cabeça de vocês meio piradora, tá certo? Então, o que é uma tabela, certo? Uma tabela, note, eu estou definindo isso de forma abstrata. E é esse o grande tchananã do code. Ele definiu isso de forma abstrata, certo? Ele é um conjunto não ordenado de tuplas. Está gravando esse negócio? Está, né? Ele é um conjunto não ordenado. Então, no modelo abstrato, ele não tem uma ordem de tuplas. Certo? Onde não, presta atenção nisso, não existem tuplas duplicadas. Então, eu não posso ter duas tuplas que tenham todos os valores iguais. Isso não é permitido. Isso, na verdade, tem muita relação com a teoria dos conjuntos, né? Porque o conjunto não vai ter dois elementos que são o mesmo elemento, certo? Então, é a mesma ideia. Oi? Oi? Mas, por exemplo, nesse exemplo aí também, se eu não poderia ter um respeito igual a essa diferença? Eu não falei de chave ainda. Então, sim. Mas, daqui a pouco, eu vou falar de chave. Aí, quando eu falar de chave, aí a gente muda as coisas. Certo? É que a gente está evoluindo no conceito aqui. Certo? Mas, antes da existência da noção de chave, sim. Certo? O que é uma tupla? Agora, eu vou falar da tupla, que é uma linha da tabela. Está certo? É um conjunto ordenado de atributos. Então, a tupla, dentro da tupla, os atributos são ordenados. Esses atributos são atômicos e monovalorados. Então, eles não podem ser um registro desmembrado em subcâmpulos. Não pode. No modelo relacional, não pode. E não pode ser um vetor. Não pode. No modelo relacional, não pode. Tá? Ele é atômico e é monovalorado. Eu queria que vocês tentassem fazer esse exercício agora. Eu quero que vocês pensem em uma grande empresa, como a Petrobras. Certo? E eu quero que vocês tentem imaginar quantas tabelas, numa aplicação grande e complexa, quantas tabelas tem? Total de tabelas distintas e mais essas outras coisas aí. Deixa eu dar uma pausa. Então, vamos lá. Esses, vamos ver. Não precisam corrigir aí, não, tá, gente? Porque esse exercício vai ser avaliado só pelo ter feito ou não ter feito. Tá certo? Ué, não tem tudo aqui, né? É estranho? Será que eu botei na... Ah, não. Tá na outra. Tá na outra. Ó. Número médio de tabelas. Trinta... Pra uma aplicação. Pra cada aplicação, trinta tabelas. Quinhentas tabelas pra uma aplicação grande, complexa. Tentem comparar com os números que vocês colocaram aí. Quem é que chegou perto disso? Alguém chegou? Alguns? Total de tabelas distintas. Dez mil. Tenta pensar. Você precisa ter gente pra administrar isso, concorda? Dez mil tabelas. O cara fala assim, ah, eu quero criar uma tabela nova. Como é que eu sei se ela existe? Tem dez mil tabelas. Média de atributos. Dez atributos por tabela. As maiores tabelas têm oitenta atributos. DBAs envolvidos são quinze e quarenta administrando os dados. Eu preciso ter um batalhão administrando os dados, porque... Se não... Bom, vamos continuar. O nome dos atributos no modelo relacional é o título da tabela. Fica no título da tabela, geralmente. São os atributos. Certo? E as tuplas vão ficar, geralmente, aqui embaixo, né? Representando valores que você dá pra cada atributo em cada tupla. Tupla, certo? Certo? Bom, aí aqui a gente vai entrar um pouco de formalização, que é o que o Code fez quando definiu o modelo. Certo? Não tem nada de muito complicado, tá? Então, animem-se que é uma coisa bem tranquila. Só pra vocês entenderem conceitualmente como foi que ele formalizou isso, como foi que ele montou esse modelo. Tá certo? Então, ele começou definindo o que é um esquema de uma relação. Certo? Então, dado uma relação... Lembrando que uma relação é uma tabela, né? Dado uma tabela, o que é o esquema dessa tabela? Esse esquema vai ser denotado por R, que vai ser o nome da tabela ou da relação, se vocês preferirem, e uma sequência ordenada de atributos da relação, certo? Por exemplo, se eu estivesse fazendo uma tabela livro, de livro, né? Então, eu teria SDN, título, autor, ano e categoria. Esse seria o esquema da tabela, certo? Então, o nome da relação seria livro e os atributos seriam esses daqui, tá? Ou seja, aí eu faço... Então, essa é a representação, né? E essa representação tá significando que eu tenho essa construção de tabela. Aqui embaixo tá bem clarinho, mas são as instâncias que estão abaixo das escasas daqui. Mas o esquema é essa parte que tá escura aqui. É só isso que é o esquema. Não envolve a parte das instâncias. É só o esquema. Tá? Quando eu faço o esquema, eu tenho o que se chama domínio dos atributos. Certo? Então, note que aqui eu tô pensando em modelagem... É... É... No modelo lógico. Então, é... O modelo lógico, não necessariamente eu preciso usar aquele conceito de tipo inteiro. Mas eu posso usar. Mas eu posso definir um domínio assim, olha. Qual é o domínio do ISBN? Então, eu boto. Domínio de um atributo é T de um atributo. Certo? O que é um domínio? Vai ser o conjunto dos valores atômicos daquele atributo. Certo? Então, um domínio de um atributo AX... Certo? É... Um domínio tem uma definição lógica. Domínio, por exemplo, do ISBN. Certo? Então, vai ser um identificador de até 13 dígitos. Certo? É... É... Domínio do título. Pode ser associado a um tipo de dado. Uma string de até 100 caracteres. Domínio do ano. Inteiro de até 4 dígitos. Então, você pode definir domínio dessa maneira. Tá? Uma anotação usual para você fazer, se você quiser colocar os tipos, é assim, ó. Você coloca o nome da tabela, o atributo, dois pontos, tipo. Viva. Atributo, dois pontos, tipo. E assim por diante. Certo? Essa é a forma usual de você fazer, se você quiser botar tipos, na anotação do esquema. Tá? Então, o nome do atributo vai indicar o significado dos valores do atributo. E o papel... É... E o papel que vai ser realizado num certo domínio. Bom, agora a gente vai falar da instância. Presta atenção, porque isso é muito importante no modelo relacional. A instância é uma tabela específica com dados que segue um certo esquema. Certo? Então, dado um certo esquema, eu vou ter uma tabela lá que segue aquele esquema. Certo? Essa separação vai ser muito importante. Quando a gente for operar a banco de dados, a gente pode criar o esquema e depois a gente vai criar as instâncias para aquele esquema. São duas coisas diferentes que você tem que diferenciar. Então, uma relação Rzinho de um esquema R. Certo? Então, Rzinho são os dados, são as instâncias de um esquema R. É também indicado assim. Rzinho entre parênteses Rzão. Então, é uma tabela Rzinho de um esquema Rzão. Vai ser um conjunto de tuplas. Certo? Em que cada tupla vai ter uma lista ordenada de valores. Certo? Certo? E o valor de um desses atributos vai ser um valor que pertence ao domínio daquele atributo. Definido no esquema. Certo? Então, se o atributo é ano, o valor vai ter que ser no ano. O valor do domínio de anos. Certo? Eu posso representar, se eu quiser, T de AI ou TAI para definir o valor do atributo na tupla tal. Certo? A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Tem uma anotação alternativa que usa a posição, que eu vou mostrar também no exemplo. Então, vamos pegar esse exemplo dessa relação. Então, a relação que a gente acabou de ver de livro. Tem esse esquema. Certo? E aí, uma tupla vai ser assim. Imagina que a tabela é essa aqui. Certo? Então, o que vai ser uma tupla? Vai ser uma linha dessa aqui. Está vendo ali? O ISBN, o título, Vidas Secas, Graciliano, Nome de Autor, o ano e a categoria romance. Certo? Aí, eu posso dizer T de categoria, é assim que eu me apresento, é romance. Tá? T de ano é 1988. Mas, eu posso usar a posição. Porque como os atributos são ordenados, são obrigatoriamente ordenados, eu posso dizer T de 2. T de 2 é de Vidas Secas, porque ele é o segundo. Começa de 1, tá gente? Isso aqui não é linguagem de programação começando de zero, não. Tá? Começa de 1. É o primeiro atributo, o segundo atributo, o terceiro atributo. Tá? Beleza? Você tem uma anotação alternativa que a gente não usa muito, mas o eu mais recito e eu preferi falar para vocês, que é, se você não quiser fazer ordenado, você teria que colocar para cada um quem é o atributo, qual é o valor, quem é o atributo, qual é o valor, quem é o atributo, qual é o valor. É uma anotação alternativa se você não quiser ordenar os valores. Um campo pode ser nulo. No modelo relacional, um campo pode ter valor nulo. A menos que o esquema diga que ele não pode ter valor nulo, certo? Então, se você dizer no esquema que ele tem que ter valor obrigatório, então ele não pode ter o nulo. Mas se você não definir isso no esquema, existe um valor em banco de dados conhecido como nulo, certo? Que não é usual em linguagens de programação. Só quando você usa, por exemplo, ponteiros, né? Mas em banco de dados não, para qualquer tipo. Ah, mas se o campo for inteiro, pode ter nulo? Pode. Se for estímulo, qualquer um pode ter nulo, tá certo? Então, todo campo em banco de dados pode ter valor nulo, certo? Porque isso é importante para banco de dados. Porque quando você usa um nulo, significa que o valor é desconhecido, não disponível, tá? Ou não se aplica àquela tupla, certo? Isso é muito importante. Porque, por exemplo, o campo inteiro, como é que você faz numa linguagem de programação? Você bota zero? Mas zero não é nulo, certo? Zero pode ser até um valor válido. Como é que eu digo que eu não tenho aquele valor? Como eu digo isso? Na linguagem de programação, se ele for inteiro, eu não tenho como dizer isso, né? Ah, como é que eu digo? Eu não tenho, certo? Aqui eu tenho como dizer, né? Eu digo que é nulo, tá? E isso em banco de dados é fundamental. Todo mundo entendeu? Então, a gente chama de relação, a tabela a gente chama de relação, porque ela foi construída a partir do conceito de conjuntos matemáticos, certo? Isso é bacana, eu vou dar só uma pincelada nisso. Tem livros extensos tratando sobre isso, isso é uma teoria linda, vale a pena até ler o artigo dele, porque ele ficou muito famoso porque toda essa construção conceitual que ele fez a partir da matemática. Isso permite que você faça verificações, validações, etc. Ou seja, o modelo, ele tem uma forte base formal, conceitual, você consegue validar as coisas que ele fala, tá? Então, é... Bom, pra você entender isso, a gente primeiro tem que falar do pressuposto do mundo fechado. Depois a gente vai ver que tem modelos, eu vou apresentar pra vocês modelos, que esse pressuposto não vai existir. Então, ele não é sempre, ele não existe sempre. Ele vai existir no modelo relacional e em alguns outros modelos, mas outros não. Então, o que é o pressuposto do mundo fechado? O pressuposto do mundo fechado é acreditar que eu tenho controle, eu sei o que é certo e o que é errado. Eu consigo definir isso, certo? E no banco de dados relacional, esse é o pressuposto, certo? Então, eu digo que os únicos valores verdadeiros, os únicos fatos verdadeiros no universo, são aqueles dentro, aqui tá dentro, né, tem que corrigir, da extensão das relações. O que é a extensão das relações? Eu vou mostrar agora. São todos os possíveis valores, combinações de valores que podem ser dados nos outros atendidos. Então, só esses são os valores verdadeiros, o resto é falso. Certo? Então, vamos entender o que é uma extensão de uma relação, certo? Imaginem, então, que você tem conjuntos, agora a gente tá falando de conjuntos matemáticos, certo? Da teoria dos conjuntos, né? Aquelas bolas, né, diagrama de bem, né, lá, 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 né? Cada S desse é um conjunto, S1, S2, S1. Então, você pode imaginar que você tem conjunto de nomes de livros, conjuntos de autores de livros, conjunto de anos, tá? Cada um é um conjunto, certo? Cada um é um conjunto, tá? Todo mundo entendeu isso? Então, R vai ser uma relação de N conjuntos, é por isso que a gente chama de relação, tá? Então, a dupla de R, nessa relação, vai. O primeiro elemento, o primeiro, cara, o primeiro valor da dupla vai ser um elemento do primeiro conjunto. O segundo valor da dupla, do segundo atributo, é um valor, é um elemento do segundo conjunto. O terceiro do terceiro, vocês entenderam? Então, se a gente estivesse falando do livro, por exemplo, eu poderia dizer assim, tem o conjunto de todos os ISBNs que existem, tem o conjunto de todos os títulos de livros que existem. Cada um é um conjunto. ISBN é um conjunto, título é um conjunto, autor é um conjunto, certo? E o que vai ser uma dupla? Vai ser um ISBN, um elemento do primeiro conjunto, um autor, um elemento do segundo conjunto, um título de livro. Eu vou combinar esses caras aqui, certo? Ou seja, a minha relação, olha que lindo isso, isso é lindo, isso é lindo, é um subconjunto do produto cartesiano de S1, S2, SM, certo? Então, quando eu faço produto cartesiano de dois conjuntos, eu estou combinando todos com todos, é assim? Agora, imagine que eu fizesse produto cartesiano de todos os conjuntos que estão envolvidos, certo? O que que eu teria? Eu teria todas as possíveis combinações de todos os atributos, não é isso? É isso que é a extensão do meu conjunto, isso é a extensão. São todas as possíveis combinações de todos. Então, o pressuposto do mundo fechado é que só o que estiver aqui é verdadeiro, certo? O que não estiver não pode ser assim. Mas o que que não estaria aqui? Ah, o primeiro conjunto, eu estou falando de, por exemplo, ISBNs, tá? Ah, não, você quer colocar no primeiro campo uma coisa que não é ISBN, sei lá, o nome de um posto de gasolina. Não, não pode. Então, isso é falso. Isso está fora do meu conjunto, certo? Bom, então, o sumário de conceitos. A gente falou de relação, formalmente se chama relação e informalmente se chama de tabela. Atributo, que informalmente seria o cabeçalho da coluna. Domínio, que são todos os possíveis valores de uma coluna. Tupla, que vai ser a linha da coluna. Certo? Esquema da relação, que é o que define a tabela. E estado da relação. O estado da relação é a instância, é a tabela popular. Certo? Restrições de integridade. Bom, aí, para eu dizer que eu sou capaz de definir o que é verdadeiro no meu universo, eu tenho que definir algumas restrições. Certo? Não basta só eu definir um esquema. Há umas restrições de integridade. Que a gente vai falar de domínio, de chave, de integridade de entidades e de integridade referencial. Tá? O que é uma restrição de domínio? Primeiro, lembra que eu falei para vocês que os valores têm que ser atômicos e não podem ser multivalorados? Isso é uma restrição de domínio. Você não pode. Certo? Então, ele tem que ser atômico, não pode ser decomposto em partes menores e não pode ser multivalorado. Ele tem que ser do domínio do atributo e pode ser nulo se for permitido pelo atributo, ele pode ser nulo. Isso é uma restrição de domínio. O que é uma restrição de chave? Agora chegou no que o Kleber queria. Chave. É uma restrição de chave. A chave é uma coisa que identifica tuplas e vai ser usada para estabelecer relacionamentos entre tabelas. Então, a gente vai criar agora o conceito de chave como a coisa que a gente vai usar para identificar as tuplas. Certo? E ele também vai permitir relação. Depois eu vou mostrar para vocês uma coisa muito importante. Que o Kound, ao definir o modelo relacional, ele criou uma associação leve entre tabelas. Porque a associação entre tabelas é feita pelas chaves. Isso ajudou muito a independência física, a independência de como você representa no banco. Tá certo? Para você entender o conceito de chave, você tem que entender o conceito de superchave. O que é uma superchave? É um conjunto de atributos de uma relação. Certo? Você vai pegar um conjunto de atributos. Para ser uma superchave, não pode ter duas tuplas que tenham o mesmo conjunto. Certo? Não pode. Ok? Não pode. Preste atenção nesses conceitos que a gente vai fazer um exercício. Certo? Tá? Conjunto de atributos de uma relação é uma superchave. Certo? Não tem duas tuplas com a mesma superchave. Certo? Agora, uma chave. O que é uma chave? Ela é uma superchave. Então, é igual a tudo que está dito aqui. E ele atende à condição mínima. O que é a condição mínima? Se eu tirar qualquer atributo, ele deixa de ser uma superchave. Certo? O que é deixar de ser uma superchave? Se eu tirar qualquer atributo, ele passa a não ser único. Ele passa a poder ter duas ou três que sejam iguais. Certo? Então, essa é a condição mínima. É aquela coisa que a chave, a superchave, ela é única. A superchave, ela é única. Mas a chave, além de ser única, ela tem a condição mínima. Se você tirar qualquer atributo, ela deixa de ser única. Certo? Vamos fazer exemplos. Vocês acham que SBN é uma superchave? Ele é um conjunto de atributos? É. Ele não tem duas tuplas com o mesmo valor. É isso? Então, ele é uma superchave. Verdade. Autor é uma superchave? Não. Por que não? Porque tem dois com o mesmo valor. Não é uma superchave. Esse grupo todo junto é uma superchave? Vamos usar o bom senso. O bom senso diz que o mesmo autor não vai escrever um livro com o mesmo título duas vezes no mesmo ano. Esse é o bom senso, concorda? Então, usando o bom senso, vocês diriam o quê? Que isso é uma superchave, porque não vai ter duplicidade. Tudo bem? Isso é uma chave? Não. Aí, novamente, vamos usar o bom senso. Vamos considerar que dois autores não escrevem dois livros com o mesmo título. Certo? Também é uma coisa que não se faz, concorda? Então, isso é uma chave? Não. Considerando o bom senso, não, né? Por que não? Porque ela não é mínima. Quer dizer, eu poderia tirar o ano e ela continuaria sendo única, certo? Ela continuaria não tendo duplicado. Então, esta é uma chave. Título e autor é uma chave. Certo? É, uma dúvida. Mas, se você olha para o ISBN, aí você vê que aquele pode ser mínimo. Não exclui que título e autor deixa de ser chave? Eu não estou falando de chave primária. Você está continuando a vez com chave primária. Uma tabela pode ter quantas chaves você quiser. Uma delas vai ser a primária. Qualquer conjunto de atributos mínimo. Então, título e autor, ele é mínimo por quê? Porque se eu tirar autor, ele deixa de ser único, certo? Se eu tirar título, ele deixa de ser único. Então, eu preciso dos dois. Então, ele é mínimo, certo? Ele é mínimo e ele é único. Então, ele é uma chave. Professor, é aquela coisa de ser minimal, né? Hã? É a coisa de ser minimal, na verdade. Porque você começa lá com uma superchave, aí você vai reduzindo. E, dependendo de como você reduzir, você vai chegar no valor que você não consegue reduzir mais. Isso. Então, não é um mínimo global. É um mínimo... O que você chama de mínimo global? Ah, você está falando... Ah, talvez esse seja a dúvida dele. É. Não, é. Você tem razão. Você tem razão. É. Então, assim, não é um mínimo global no sentido... É o menor que eu consigo de todos. Não. É o mínimo nesse conjunto. Dado esse conjunto, não tem mais como reduzir nesse conjunto. Não tem mais. Então, selecionar do título, do autor, vai... Por exemplo. Não pensando no conjunto. Não. Ele não é o mínimo de todas as possibilidades. Não. Ele, para ser uma chave, significa que é mínimo nesse contexto. Ou seja, não tem mais como eu tirar um atributo e ele continuar sendo chave. Chave, superchave. Então, aí ele se torna uma chave. Certo? Professor. Oi? Se alguém tivesse escrito o mesmo livro de uma outra edição no outro ano, aí teria que... É, não. Eu estou fazendo essas considerações de que não vai ter. Mas se tivesse, aí não ia... Daí desfazia tudo o que eu acabei de falar. Aí você teria que, talvez, ter outro atributo para ele ser mínimo, né? Seria o ano. Poderia ser o ano. Se as edições forem anos diferentes. Porque, às vezes, você tem duas edições no mesmo ano e não se vender muito. Aí teria que ser edição, talvez. Professor, se tirar o ator e ele não é muito mexido, vão ser títulos... É, o problema foi o exemplo infeliz que eu coloquei aí. Eu deveria ter colocado um exemplo que eu colocasse dois livros com o mesmo nome. Porque pode ter dois livros com o mesmo nome, na verdade, né? Então, eu estou considerando a extensão do negócio. Quer dizer, os possíveis valores. Eu estou imaginando que tem dois livros com o mesmo nome. Mas se você dissesse assim, olha, só com o que tem aí, só com o que tem aí, o título seria mínimo e aí esse cara não seria a chave. Ele seria a superchave e aí o título seria uma chave. Certo? Tudo bem? O que é uma chave primária? Chave primária é uma escolha. Certo? É uma escolha. Às vezes você tem mais de um candidato. Tem gente que fica, ah, mas por que não vai aquele outro que vai... Porque o cara escolheu esse. É uma escolha. Certo? Então, essa escolha é feita baseada em quê? Tem que ser uma chave. Porque o nome já está dando chave primária. Os valores distinguem a tupla dos demais dentro da relação. Então, eu vou escolher alguma coisa, certo? Tá? Que identifique aquele negócio. Por exemplo, um livro. O ISBN é típico, né? Que identifica um livro. Tá certo? Ah, não. Mas tem a cor do livro combinado com o ano, combinado com o número de páginas que é único. Eu vou usar isso como chave. É claro que não, né? Apesar de ser único e ser uma chave, não é uma coisa que se usa para identificar livros. Certo? Então, você... É por isso que eu digo que é uma escolha. Certo? Tem muitas coisas que podem ser chave. Mas você vai escolher um para dizer, esse cara é o cara que eu escolhi para identificar meu livro. E esse vai ser a chave primária. Ela só tem uma. Então, e ela vai ser muito importante porque uma outra tupla vai se referenciar a ela através da chave. Você vai ver daqui a pouco. A gente coloca o sublinhado na chave primária. Se a chave primária for composta de mais de um campo, a gente coloca sublinhado em mais de um campo. Tá certo? Não sei se existe alguma prioridade, existe alguma prioridade de você definir a chave primária quando eu estou fazendo um modelo conceitual ou um modelo lógico. Eu posso definir qualquer um modelo assim? Nem todo modelo conceitual tem chave. A entidade de relacionamento tem. Que ele não chama nem de chave, ele chama de campo identificador, alguma coisa assim. Mas o orientado do objeto não tem, por exemplo. Não tem chave. Não é uma exigência do modelo conceitual ter chave. Aliás, não faz nem muito sentido definir chave no modelo conceitual. Eu acho que a entidade de relacionamento definiu isso por uma influência, talvez, do modelo relacional. Eu não sei nem se no artigo original do Peter Shein ele fala de campo identificador. Isso é muito mais para quando você vai armazenar. Quando você está definindo conceitualmente, não tem muito sentido. Certo? Certo? Então essa é a chave primária de livro. E a SPN, por exemplo, você escolheu a chave primária. Você pode criar um código, às vezes. Ah, eu não tenho um campo para usar já. Cria um. Chama código, chama qualquer coisa. Você vai criar um campo que vai identificar unicamente e você usa ele. Bom, exercício agora para ver se vocês entenderam. Quais são as super-chaves dessa relação? Rapidinho. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu sempre penso em melhorar esse exercício e sempre esqueço. Eu quero que vocês considerem, certo? Para você definir quem são as super-chaves e chaves. Eu quero super-chaves e chaves. Eu quero que você considere que você consegue, que você infere que os valores, todos os valores do domínio estão presentes nessa relação. Essa relação não vai crescer. Considere isso. Tudo bem? Então, ah, mas eu não sei. Essa relação, ela não cresce. Então, se essa relação não cresce, é como se todos os possíveis valores já estão aqui. Certo? A partir disso, eu quero que vocês me digam quais são as super-chaves e quais são as chaves da relação. Então, eu quero que vocês me digam quais são as chaves da relação. Conseguiram? Posso seguir? Segunda parte. As informações contidas na relação são suficientes para determinar a chave primária? Justifico. Eu já atrapalhei essa pergunta. Eu sempre esqueço da primeira parte por causa da segunda parte. Toda vez que eu faço, eu esqueço que quando eu falo isso, eu estrago a segunda pergunta. Posso seguir? Parte 2. Só um justifique. Justificativa de uma frase, tá, gente? Pelo amor de Deus. Porque tem o cara que começa. Aprezado professor. Tendo em vista os valores disponíveis na tabela. E análise feita por mim durante a aula. Concluir que... Parte 3. Uma relação. Pô, o que que tu tá escrevendo aí, cara? Pensa não. Vai direto ao ponto aí. Eu tô dizendo que os caras ficam escrevendo muito. Dileto professor. Pô, professor, eu não sei isso aí, não. Não sabe? Então põe que não sabe. Porque se eu responder pra você, eu tô fazendo exercício pra você. Concorda? Não, mas o que que era de chave primária mesmo? Hã? Ah! Essa é a pegadinha. Era pra ver se você não tava na proteção de tela. Se dá uma proteção de tela. Depois você assiste o vídeo e vê. É pra isso que tem o vídeo. Né? Agora eu posso ir pra parte 3. Senão a gente vai ficar o dia inteiro nessa questão aí. Parte 3. Uma relação sempre terá uma chave? Ah! Essa pergunta é linda. Essa pergunta é linda. Essa pergunta só responde quem prestou atenção na aula toda. Justifique. Não é só sim. Sim. Não. Não. Justifica esse negócio. Justifica, hein? Por quê? Só responde essa pergunta quem prestou atenção na aula toda. Quem não prestou atenção vai querer me perguntar uma coisa que eu não vou responder. Essa podia ser uma questão de prova que eu acabei de gastar. Essa questão eu vou olhar um por um. Vou botar lá, fazer uma lista. Esse aqui tava, esse não tava. Esse tava na proteção de tela. Posso seguir adiante? Hã? Ah, pode, vai. A justificativa é simples. Não? O Kleber tá ali de boa porque é ouvinte. O ouvinte também tem que fazer exercício, viu? É, eu faço isso aí no Kleber. Ah! Tá. Vamos lá. Já estamos perto do final, tá, gente? Vamos fechar. Só pra terminar esse assunto hoje, pra não ter que fazer o restinho dele na próxima aula. Então, o banco de dados relacional, se eu agora quiser ir pro banco de dados, veja, eu falei pra vocês de uma relação. A gente tava olhando sempre uma relação, uma tabela, certo? Isso o que que é um banco de dados? Certo? Olha só que o banco de dados agora é o pacotão grande. Certo? Então, o banco de dados relacional vai ser um conjunto de esquemas, certo? Lembram o que é lá, os esquemas? Né? R1, R2, R3. Então, cada esquema é de uma tabela. Então, o banco de dados relacional vai ser um conjunto de esquemas e um conjunto de restrições de integridade. Certo? As restrições de integridade são aquelas que a gente viu e mais algumas que a gente ainda vai ver. A gente não viu todas ainda. Vou mostrar mais algumas. Certo? Um estado ou uma instância de um banco de dados relacional vai ser o conjunto de estados da relação. Lembra os Rzinhos? Então, os Rzinhos, que são conforme os esquemas, vão ser os estados. Onde Rzinhos é uma instância no esquema Rzinhos. Rzinhos. Certo? E os estados satisfazem as restrições de integridade. É basicamente isso que é o banco de dados. Então, o banco de dados vai compor essas tabelas e as restrições de integridade. Então, mais algumas questões de integridade. O valor da chave primária não pode ser nulo. Oi? Só uma coisa, voltando um pouquinho. Não, mas vou comentar. Em relação a chave, ela pode ser... Uma chave pode ser super chave? Toda chave é uma super chave. Mas nem toda super chave é uma chave. Algumas vão ser, algumas não. Tem a história da condição mínima. Certo? Toda chave é uma super chave. Tem que ser uma super chave, porque faz parte da definição de chave. Toda chave é uma super chave. Certo? Mas nem toda super chave é uma chave. Porque, para ser uma chave, tem que satisfazer a condição mínima. Entendeu? O valor da chave primária não pode ser nulo. Por que não pode ser nulo? Porque a chave primária é quem identifica a tupla. Se for nulo, a tupla fica sem identificação. Então, isso é uma restrição de integridade. Certo? Tá? Aí, entra o conceito de chave estrangeira. O que é uma chave estrangeira? Vai ser um conjunto de campos da relação que é usado para fazer referência à chave primária de uma outra relação. Isso funciona como um ponteiro lógico. Vou mostrar em exemplos agora. Tá certo? Isso foi uma das grandes sacadas, grandes sacadas do modelo relacional. Que esse ponteiro lógico, ele torna a representação lógica independente de como fisicamente você vai resolver isso. E na época, eu estava tendo vários problemas. Porque, por exemplo, às vezes você tinha ponteiros, tinha banco de dados com banco de dados de rede, você tinha um ponteiro de um registro para o outro registro. Aí, você apagava o outro e esse ponteiro ficava dangling lá. Ficava sem apontar para ninguém. Então, aqui a gente criou uma forma de você separar as duas coisas. Certo? Até, por exemplo, você vai mandar copiar uma tabela de um lugar para o outro. Então, essa independência, ela é muito importante. Tá? Vamos imaginar, por exemplo, que eu quero dizer que uma certa pessoa ocupa um certo armário. Certo? Então, eu crio uma tabela pessoa e eu crio uma tabela armário. Mas, na tabela armário, eu coloco uma chave estrangeira chamada ocupante. Certo? Então, o que essa chave estrangeira faz? Ela vai ter códigos das pessoas que ocupam o armário. Certo? Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo que o 1637 ocupou o armário. Significa que eu tenho um ponteiro para esse cara aqui. Não é um ponteiro, né? É um ponteiro implícito. Ele não existe fisicamente. Mas eu consigo deduzir fazendo uma associação que a gente vai chamar mais para frente de joint. Então, eu consigo saber que o ocupante desse armário é esse cara aqui. É um oriando. Certo? Eu consigo saber que o ocupante desse armário é o oriando. Usando... Então, esse campo que eu criei aqui ele é uma chave estrangeira. Certo? Não tem uma simbologia específica para a chave estrangeira. Depois eu vou mostrar o jeito para vocês que eu uso para escrever isso. Mas, então, se for nulo, se tiver a possibilidade de ser nulo, significa que pode ser que tenha armários que ninguém ocupe. Certo? E aqui também eu estou dizendo que cada armário só vai ser ocupado por uma pessoa. Não tem como um armário ser ocupado por mais de uma pessoa. Certo? Depois a gente vai aprender a mapear o modelo conceitual no modelo lógico. Certo? Eu posso até criar e a gente vai aprender a fazer isso tabelas que ligam duas coisas. Suponha que várias pessoas podem ocupar vários armários e vice-versa só que em datas diferentes. Está certo? Foi uma coisa que Jessica falou até na aula passada ou retrasada. Então, eu posso criar uma tabela no meio que tem uma chave estrangeira para essa uma chave estrangeira para essa. Então, ele está ligando uma pessoa a um armário que tem uma data e uma hora. Por exemplo. Certo? E, observem aqui uma coisa curiosa e eu quis mostrar essa tabela. A chave é ao mesmo tempo primária e estrangeira. Pode? Pode. Certo? Então, essas duas juntas são uma chave primária. As duas juntas. Está certo? E cada uma delas é chave estrangeira para uma tabela. Tudo bem? O senhor falou que as duas juntas formam uma chave primária. É. Mas não poderia ter a mesma pessoa ocupando o mesmo armário com uma data diferente? Neste caso, se eu fiz deste jeito, não. Não. Como é que eu poderia fazer para suportar o que você está falando? Então, porque, na verdade, aí não seria chave porque poderia ter uma outra dupla que tivesse a mesma... Não vai poder. Do jeito que eu defini, não vai poder. Agora, se eu quisesse que pudesse, o que eu teria que fazer? Você teria que aumentar a sua chave para comportar, sei lá, data e hora. Isso. Data e hora. Hora eu posso não colocar porque não é possível, né? Duas horas diferentes no mesmo dia seria demais, talvez. Então, eu poderia colocar data na minha chave primária. Aí, se eu colocar data na minha chave primária, aí, a mesma pessoa pode ocupar o mesmo armário em duas datas diferentes. Certo? Aí, sim. Mas do jeito que está aqui, não. A pessoa só pode ocupar o mesmo armário uma única vez. Certo? Tá? Essa é uma boa pergunta. Porque isso aqui é muito... A gente vai ter que treinar muito isso na hora de definir as chaves. Isso é muito importante. Tá? A gente vai estudar isso mais no mapeamento. Para poder fazer as cardinalidades, a gente vai ter que ficar mexendo na chave. Tá? É... Uma tupla... Então, o que é é uma integridade referencial. Uma integridade referencial quer dizer que uma tupla tem que referenciar uma tupla existente. Eu não posso ter uma chave estrangeira que aponta para uma chave primária que não existe. Isso é integridade referencial. Certo? Então, o valor da chave estrangeira tem que corresponder a uma chave primária que existe. Oi? Mas o valor de um campo dessa chave pode ser nula? Só se a chave estrangeira permitir. Se a chave estrangeira permitir, ela pode ser nula. Mas se ela tiver valor, o valor tem que existir do outro lado. Tá? Tá? Aqui é outro exemplo de chave estrangeira mostrando como uma corrida pode ligar um certo cliente a um certo táxi em uma certa data. E aí entra o seu caso. Está vendo que a data aqui está na chave primária? Por quê? Porque eu posso fazer o mesmo cliente, pegar o mesmo táxi em dois dias diferentes. Tá? mas não pode ser em horas diferentes. Aí senão eu teria que botar a hora e ele vai. Tudo bem? O programa lá do... Pronto. Esse exercício, agora já estamos no final, eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Tá? Esse exercício vocês fazem depois e a gente corrige. Entregue.